Já se vão quase quatro anos desde que a lei da maconha foi aprovada no Uruguai, mas na prática o passo final para a implementação da erva foi dado nesta terça-feira. O país iniciou o cadastramento dos consumidores de maconha legalizada produzida por particulares sob controle do Estado. O procedimento de registro é simples e realizado normalmente nas agências dos correios. O consumidor deve apresentar documento de identidade e um comprovante de residência. Os funcionários registram as impressões digitais dos interessados. É bom porque é um meio legal, a pessoa sabe o que vai comprar. Não sei se vai ser como antes, quando se tinha de enfiar em qualquer lugar. Era uma viagem conseguir. A legalização do uso recreativo da droga no Uruguai não atrai apenas cidadãos locais. A cannabis virou motivo até para mudar de país. Vim desde que me inteirei da legalização da maconha. Foi o ponto decisivo, claro, ao lado do carnaval, das mulheres que são lindas e do futebol. O preço do grama da maconha em farmácias locais vai ser de 1 dólar e 30 centavos. E cada consumidor tem direito a comprar até 10 gramas por semana para uso recreativo. O preço do grama da mercador. Obrigado.